Então, ela vai sempre estar conduzindo informação, ou ascendente ou descendente. Tá? Sempre. Ela está subindo com a informação sensitiva e está descendo com a informação eferente, motora ou visceral, mas ela está descendo com essa informação. E se a gente fizer um corte horizontal na medula, o que a gente encontra? Se a gente for observar aí, olhando de cima essa medula cortada, nós vamos ter o quê? Aliás, vou mudar esse formato. Então, olhando aqui, a medula tem esse formato aqui, meio de lado aí. Então, ela é assim. O que nós temos? Temos o H medular, que é a área de substância cinzenta. Então, aqui dentro nós vamos ter vários neurônios interligados em rede, participando aí do arco reflexo, levando informação de um lado para o outro da medula. Então, vamos botar que aqui é porção anterior e aqui porção posterior da medula. Então, o que nós temos em volta dessa região do H medular? Nós temos várias vias que estão transitando aí. Então, por exemplo, a via de Dô está aqui subindo. Então, o conjunto de vários axônios que está subindo aqui com informação. Temos lá informações relativas ao tato fino. Então, elas estão subindo aqui pela parte posterior, formando aí também um conjunto de axônios que vão conduzir essa informação lá para o cérebro. Assim como também estão descendo com informação. Oi? Fala aí. Oi? Entrou de novo, que caiu aqui. Ah, tá. Eu estou achando que esse sistema hoje não está muito bonitinho, não. Então, nós vamos ter essas vias descendentes e essas vias ascendentes. E elas vão estar todas aonde? Sempre nessa parte em volta do H medular, que é conhecido como funículo. Então, qual é a composição desse funículo aqui? Vários axônios que estão aqui, transitando. Ou subindo com informação ou descendo. E estão... E estão conduzindo informações, tanto aferentes quanto eferentes. Isso acontece nesses funículos, tá? Ou na porção anterior, ou na porção anterior, ou na porção posterior, que está aqui, ou nas porções laterais. Tá? Então, o que nós temos aí na região do H medular? Então, se a gente fizer um corte horizontal, nós vamos poder dividir o H medular em duas áreas, em duas porções. Então, a porção posterior, que está aqui, que está toda relacionada à parte sensitiva. Como assim? Eu não falei lá que nós temos várias vias trafegando na medula, mas todas essas informações vão entrar na medula pelo H medular, pela parte posterior. Então, entrou aqui a informação, é conduzida para a sua respectiva área, para que ela vá para o cérebro. Tá? Entrou aqui, por exemplo, o tato fino, entra também por aqui. E ela vai ser conduzida para a sua respectiva área, para seguir para o cérebro. Entrou aqui o estímulo relativo a... Vou botar laranja. Relativo à pressão. Também entra por essa parte sensitiva, e vai lá para a sua respectiva área, para ser conduzida ao cérebro. Então, essa parte posterior da medula, do H medular, ela é uma parte sensitiva. Colocamos. Igual assim... Alorsão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza? A parte anterior da medula, ela tem o quê? Ela tem as vias motoras. Então, vai sair daqui a parte motora. Então, o estímulo entrou aqui, como esse vermelho aqui, relacionado à dor, ele vai estimular esse neurônio para que a gente tenha o arco reflexo. Então, o H-medular vai ter este papel, ele participa do arco reflexo, ele integra a parte sensitiva a uma resposta motora, assim como ele integra ou ele desencadeia uma resposta do lado direito sendo recebido do lado esquerdo. Então, o H-medular serve para fazer, receber esses estímulos e direcionar para a sua respectiva área, assim como ele vai estar presente também para a integração de reflexo. Então, ou ele integra o reflexo ou ele consegue uma estimulação dos dois lados do corpo a partir de estímulos enviados à medula. Então, depois que esse estímulo entrou aí pelo H-medular, aí ele vai ser direcionado para onde, ó? Aí ele vai ser direcionado para as suas respectivas vias. Então, vias essas ascendentes sensitivas ou a informação está sendo descendente, saindo do lado do cérebro ou do tronco encefárico e também passa pela medula. Então, essa substância branca, ela é o quê? Aquela parte toda que está em volta do H-medular. Tranquilo? Então, ela está em volta do H-medular, conduzindo as informações. Então, vamos classificar e nomear essas vias. Então, quem são as vias descendentes? Então, as vias que vão sair do cérebro ou do tronco encefárico e vão descer. São vias eferentes, ou também conhecidas aí em alguns momentos como vias motoras, tá? Então, aqui, ó. Tracto, córtico, espinhal. Nós temos ele mal e nós temos ele anterior, beleza? Então, esses dois tractos, né? O córtico espinhal anterior e o córtico espinhal lateral são os nossos tractos motores voluntários. Beleza? Então, toda a nossa motricidade voluntária, todos os movimentos que nós fazemos, precisam passar por essa via aí, pelo tracto córtico espinhal. Tá ok? Tá tranquilo? Então, por que ele recebe o nome aí de vias piramidais? Porque eles cruzam no nível da decursação das pirâmides. Então, lembrando, ó. O tracto, ele recebe o nome da origem, então córtico. O córtico recebe o nome do destino espinhal e recebe o nome da localização na medula. Então, o tracto córtico espinhal lateral sai do córtex, vai para a medula e está na porção lateral da medula. Tracto córtico espinhal anterior sai do córtex, vai para a medula e trafega na porção anterior. Os dois levam toda a nossa motricidade voluntária. Tá? Então, se houver uma lesão nesses tractos, no nível cervical, o paciente está tetraplégico. Ou no nível da torácica, paraplégico. Tá? Outras vias descendentes. Vocês estão vendo que nós estamos repetindo as vias que nós já vimos. Não é? As vias que estavam no bulbo, as vias que estavam na ponte. Por que a gente está repetindo? Porque se a via é córtico espinhal, ela vai ter que passar pelo mesencéfalo, pela ponte, pelo bulbo. Tranquilo? Então, essas vias aqui, por não passarem na decursação das pirâmides, são extra piramidais. Então, o tracto, tecto, espinhal. Então, o tracto sai da onde? Sai do tracto do mesencéfalo e vai para a medula espinhal. Sai do tracto do mesencéfalo, que é responsável, né? Pelos movimentos oculares, não é responsável, não. Eles captam essa estimulação ocular e eles vão influenciar o tronco, a musculatura axial, a partir desses estímulos oculares, esses movimentos oculares. fazem essa integração. Por isso, a gente gira o olho para a esquerda e segue com a cabeça para a esquerda. Outra via aí descendente, rubro. Espinhal sai do núcleo rubro, segue para a medula espinhal, fazendo o quê? Núcleo rubro está relacionado à memória de movimento. Ele integra a função do cerebelo ao córtex cerebral. Então, ele está diretamente relacionado ao controle distal dos membros, principalmente relacionado aí a tônus muscular, a contração, ao estado mínimo de contração muscular, que é o tônus. Ele também tem origem no mesencéfalo. Tracto, vestíbulo, espinhal. Ele sai da região vestibular, então, da parte do ouvido interno, capta o movimento da cabeça e informa a medula. Então, ele pega esse movimento da cabeça e utiliza para manutenção de equilíbrio e postura. Tranquilo? Controlando aí, principalmente, região da musculatura axial e também dos membros, mas, principalmente, região da musculatura axial. Tranquilo aí? Tudo em paz. Esse sai da ponte. O vestíbulo espinhal, núcleo vestibular sai da ponte. E outro descendente, retículo espinhal, que sai da formação reticular, que controla a atividade do sistema nervoso, ele desce para a medula. Então, ele influencia no tônus muscular do corpo todo. Então, por isso que, quando está estressado, o corpo está todo contraído também, porque a formação reticular estimula o tônus, aumenta o tônus. Então, os remédios que têm como efeito colateral reação extra piramidal estimulam todas essas reações ao mesmo tempo. Lembram que nós vimos elas também no bulbo? Lembram disso? Lembram, senhor. Beleza? A gente está relembrando essas vias, tá? Tudo em paz aí? Então, essas que eu falei são vias descendentes. Vamos ver agora as vias ascendentes, que são vias sensitivas. Lembra que eu também falei. Então, nós temos, ó, eu separei aqui pelo funículo. Então, o que é o funículo? A região da medula. Então, funículo posterior está relacionado à a parte posterior da medula. Então, nós temos lá fascículo grácio e fascículo uniforme. Os dois levam a mesma informação, só que o grácio leva a informação do tronco inferior e membros inferiores, e o cuneiforme leva de membro superior e tronco superior. Quais informações? Então, a parte posterior da medula, que está aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai levar essa informação até o córtex cerebral. Qual a informação? Propocepção consciente. Então, a gente sabe onde o corpo está no espaço. sensibilidade vibratória. Então, o celular vibrou no bolso. A gente sabe aonde, né? Aonde esse celular está vibrando. tato discriminativo epicrítico. O que é isso? Tato fino. E a gente consegue identificar o formato dos objetos pegando ali com a mão. Isso é estereognosia. Então, é uma capacidade que nós temos, que é esse fascículo grácio uniforme que leva para o cérebro. Então, se a gente testou a própria percepção e o paciente não consegue sentir, a gente já sabe que ele lesou a parte posterior da medula. Tá? No funículo anterior, qual via sensitiva que nós temos lá? A parte do trácto, sempre, ó, espino talâmico. Por quê? Porque é ascendente, sai da medula e vai para o tálamo anterior. Então, o que ele vai levar para o cérebro? Vai levar barognosia e tato protopático. O que é barognosia? Baro vem de pressão, gnosia de pegar. Então, a capacidade de identificar a pressão e o tato grosseiro. Então, quando a gente testa no paciente lá que sofreu uma lesão medular, você testou sensibilidade tátil, testou vibração, testou propriocepção, pronto, você já sabe que a posterior está boa, a medula, na parte posterior. Colocou um peso, ele identificou o peso ou um aperto que você deu que foi maior em um lado do que do outro. Ótimo, a porção anterior está boa. É isso que a gente está testando na medula, vendo se essas vias estão íntegras. Porção lateral da medula, o que nós temos aí de muito importante para a fisioterapia? Então, é uma... É onde nós temos uma grande área de atuação, tracto espinotalâmico lateral. Então, todo estímulo de dor, ele vai entrar na medula, ó, e vai trafegar pela porção lateral. sempre pelo lado da medula. Então, ele vai levar para o cérebro dor e vai levar à temperatura. Tá? Então, se eu passei num sentido e não sente temperatura, nós já sabemos que a parte posterior, a parte lateral da medula está comprometida. tá? Então, espinotalâmico lateral leva a dor e temperatura. Por isso que na avaliação neurológica, a gente testa todos. Por quê? Porque a gente testando todas essas vias, todas essas sensibilidades, nós vamos saber se a medula do paciente está íntegra. Então, se a medula dele estiver íntegra, ele sente tudo. Se ela não estiver, nós vamos perceber que do nível do comprometimento dele, a lesão na torácica. Então, do nível do comprometimento para baixo, ele não tem a função. Ah, lesou a torácica, mas só lesou a porção lateral. Então, do nível da torácica para baixo, ele só perdeu 2 temperaturas. Tá? Tudo tranquilo aí? Estão percebendo que a gente está revisando, né, gente? Estou sim, professor. Ah, beleza. Então, o tracto, ó, espino, cerebelar, nós temos ele tanto anterior na medula quanto posterior. Isso é bom porque se tiver uma lesão parcial da medula, sempre essa informação de propriocepção, ó, vai chegar no cerebelo. Como está indo ao cerebelo e não está indo para o cérebro, não é consciente. Por isso, propriocepção inconsciente. tranquilo aí? Tranquilo aí? Tudo tranquilo? Tudo em paz? na medula. Tudo em paz, prof. Que ótimo. Na medula são as vias, as principais vias. Tem mais vias? Tem. Só que eu enumerei as principais para que a gente possa conhecer. Então, qual é a aplicação prática disso? A gente conseguir identificar em uma lesão medular se a lesão é completa, incompleta, se lesou só a parte anterior, só a parte lateral, só a parte posterior, para a partir disso poder criar uma intervenção. Tranquilo?